E você é nosso convidado especial para o Vida Mais Leve deste sábado. E o assunto será saúde bucal e os cuidados necessários no nosso dia a dia. A nossa entrevistada será doutora e coordenadora do curso de odontologia do Unidep, Cristina Almeida Salvador Lima. Não é isso, Cris? Isso, prestiginos! Neste sábado, em 13 horas, nós temos encontro marcado aqui no Vida Mais Leve. Vida Mais Leve.